Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim estar ensinando como ganhar Robux de graça no Roblox. Então já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal que vai me ajudar bastante. Ah, não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais que os links estão na descrição do vídeo e de me escrever uma cartinha que eu vou amar ler na minha caixa postal. E agora, bora começar o vídeo! Bom pessoal, então eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Então hoje eu estava normal assistindo vídeos no YouTube e também respondendo os comentários dos meus vídeos. Bom, quando eu estava dando um tour no meu canal, né, na comunidade, e uma inscrita falou algo do tipo que ela já pediu pra mim comprar um item dela, do jogo dela, né? E, bom, eu falei pra ela que eu vou estar fazendo um vídeo que eu vou estar comprando os mapas dos inscritos, só que vai ter que ser quantia pequena, né, pessoal, pra vocês ganharem Robux, tá? Então eu vou gravar um vídeo ainda de eu fazendo isso. Só que hoje eu quero que os inscritos, tá? Se você não é inscrito no meu canal e nunca comentou, não vai adiantar você estar participando, porque eu vou ver quem sempre comenta nos meus vídeos, tá? Então os inscritos, que tem uma menina que é a Bibi, ela tá me pedindo bastante, né, e ela parece que é inscrita no canal. Um beijo pra você e pra todos os outros inscritos, que eu sei que ela é inscrita, então eu vou dar pra ela, né, vou comprar, e todos os outros inscritos que estão precisando, gente. Então se você é inscrito no canal, sempre comenta nos vídeos, deixa seu like, enfim. Eu vou estar comprando, tá? Coloca aí o máximo do valor de 10 Robux, porque como eu vou estar fazendo isso pra, acho que umas 5 pessoas, né? E é isso, gente. Então, boa sorte, inscritos, participem. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha pros seus amigos se inscreverem também. E daí, quando você for inscrito, sempre comentar nos vídeos. Quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo, né? Então agora, fui! Um beijinhos de luz da Carol!